Ao longo deste mês estamos exibindo aqui no Jornal TV Sul uma série de entrevistas com os vereadores eleitos em Guaxupé nas eleições do último dia 7 de outubro. Por aqui já passaram 12 vereadores e hoje recebemos o décimo terceiro e último convidado. É o Mauro Gil que foi eleito com 438 votos. É isso mesmo, né Mauro Gil? É isso mesmo. Sempre o último, né? No dia da eleição também foi o último a chegar junto com o Ricardo e é um prazer estar aqui novamente. A gente agradece mais uma vez a sua presença e disponibilidade para conceder essa entrevista para o Jornal TV Sul. Primeira pergunta da entrevista, Mauro Gil, qual que vai ser a sua prioridade na Câmara Municipal? Wellington, eu deixei bem claro que nesse período de campanha, quase esses 100 dias que a gente trabalhou aí, que eu teria que bater numa área que é a área que eu estou mais voltado, que é a parte do esporte. Apresentando projetos para a comunidade, melhorando o nível dos campeonatos municipais, fazendo um intercâmbio entre o pessoal da zona rural e o pessoal aqui da cidade, levando esse pouquinho de lazer nos finais de semana também para eles e também deixando bem claro que a gente precisa trabalhar essa criançada que está na rua hoje, para que a gente não venha perder para as drogas. Então eu acredito que o esporte vai ser o foco maior. Seria o carro-chefe nosso. Agora, para quem não conhece o Mauro Gil, ou talvez quem conheça o Mauro Gil só ligado ao esporte, conta um pouco para a gente da tua trajetória, tua formação, tua profissão, como que o Mauro Gil atua na sociedade? Bem, quem conhece o Mauro Gil sabe que sempre estive envolvido na parte do esporte. Não só o futebol, mas a gente já teve um... E já trabalhou também, porque a minha formação é professor de Educação Física, já trabalhamos em outras áreas, a não ser o futebol. Basquete, vôlei, handbol. Eu sou apaixonado pelo futebol, pelo handbol. E nós estivemos representando o Guaxupé em várias competições no decorrer desses últimos anos que eu tive aqui em Guaxupé. Eu trabalhei muito tempo em Campinas, no banco chamado CrefSul. Aí o banco fechou a agência de Campinas, a gente veio para Guaxupé. Nesse período, parei a faculdade, terminei a faculdade, fui vender sapatão, fui vender água. E já fazem 10 anos que eu estou na cooperativa, desde 2002 que eu estou na cooperativa, sempre na área da Suspé, sempre mexendo com o esporte. E sempre nos finais de semana, e a gente está jogando futebol no Guaxupé Counter Club, ou em algumas cidades vizinhas que a gente chegou a disputar, campeonatos pelas cidades. Então, esse é o Mauro Gil do esporte. Agora, como que seria o Guaxupé que você gostaria de ver daqui a 4 anos, em 2016, vamos imaginar? Se a gente pensar, vamos supor, eu não escondo a minha idade de ninguém, eu tenho 46 anos. Eu já vi uma esportiva muito boa. Eu já vi um carnaval de Guaxupé muito bom. Eu tive o João Fernando, que foi eleito na meia da minha turma de carnaval. Nós passamos vários anos juntos aí de carnaval. Então, quer dizer, nós temos uma história que nós vivemos em Guaxupé. E essa história tem um saldo positivo. Então, eu acredito que ao longo desses 4 anos que vêm pela frente aí, a gente possa trabalhar para que a gente resgate o que a gente viveu no passado. Para que a gente possa dar, nesse presente, nesses 4 anos presentes aí, o conforto, o prazer das pessoas estarem em Guaxupé, visitando em Guaxupé. Saber que Guaxupé é o que há de bom no sul de Minas. Agora, a gente pensando na terceira idade, né? O que você acha que pode ser feito e melhorado aqui no município, com foco na terceira idade? Eu penso sempre assim. A Vila Santandone, ali perto do Poço São Paulo, ela tem uma pracinha ali. O que a gente poderia levar? Uma atividade para esse pessoal ali. Colocar um professor, um estagiário de educação física. A gente tem a Unifeg aqui em Guaxupé. Saúde preventiva. Exato. Vamos levar, vamos dar oportunidade para aquele pessoal, vamos iniciar ali alguma atividade. A gente tem, infelizmente, a quadra do Bela Vista, hoje é ponta de droga, é ponta de prostituição, já foi usada como local de culto ecomênico, de missa para a comunidade, e hoje ela está de portas fechadas. Então, Mauro Gil, a gente aproveita mais uma vez para agradecer a sua presença aqui no Jornal TV Sul, desejar para você, de 2013 a 2016, um bom trabalho lá na Câmara Municipal, e a gente vai esperar que, ao longo desse período aí de trabalho na Câmara, que todos esses projetos, essas boas intenções que vocês têm, que eles possam efetivamente se tornar realidade. Eu agradeço o espaço, a oportunidade, porque muita gente tem a semelhança, Mauro Gil é da área de esporte. Não, a gente está lá para trabalhar, para a comunidade de Gostepé. Independente se é área de saúde, se é área de lazer, se é área da cultura, nós vamos ser nomeados e nós vamos trabalhar. Eu agradeço muito as pessoas que acreditaram nesse trabalho, porque não é fácil você ter 438 votos aí, passar o que a gente passou nesses três meses, a angústia na hora da eleição, da votação lá, após a eleição, na hora que sai a coligação, a gente fica numa ansiedade muito grande. Então, é dizer que nós estamos voltados para esse pessoal, para trabalhar para Gostepé, e o espaço está aberto, as pessoas que tiverem a oportunidade de me conhecer, quiserem me ligar, eu vou estar sempre à disposição aí para que a gente possa entrar em contato e saber o que está se passando. Porque eu acho que é fundamental a função do vereador de estar passando nos bairros, eu não falo a cada mês, mas assim, a cada dois meses, três meses, para saber o que está passando ali. eu acredito que aí, ao longo dos quatro anos, a gente vai ter um trabalho muito bom. E agradecer, mais uma vez, a toda a minha família, a todas as pessoas que acreditaram, e nós vamos chegar lá. Tá certo, um bom trabalho para você. Obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigado.